Uma triste notícia, notícia de agora, preste bastante atenção. Paraquedista morre após cair na praia da Cinelândia, aqui em Aracaju. Jéssica Cruz na cena, meu Deus, que susto, Jéssica. A gente já tem informação do que teria provocado essa morte, se foi alguma questão ali no paraquedas, é com você. Olha, Mariana, esse é um caso que precisa ser investigado, mas as primeiras informações que nós temos é de que esses paraquedas não abriram. Eu falo esses porque o instrutor e o aluno estavam em paraquedas diferentes. Isso aconteceu no fim da tarde, eles caíram aqui na praia. Logo de início, quando eles caíram, os banhistas que estavam próximos foram até eles para saber o que tinha acontecido, acionaram o corpo de bombeiros, inclusive uma companhia que nós temos aqui na praia, na orla de Atalaia, e logo o socorro foi prestado. O instrutor, ele caiu de uma altura de cerca de 200 metros. Ele não resistiu. O SAMU, o corpo de bombeiros, todos tentaram, mas ele não resistiu. O aluno sobreviveu. Então a gente continua acompanhando todo esse caso. Tem até um vídeo, não sei se posso chamar, será que eu posso, diretor, chamar esse vídeo, que é justamente o momento, os primeiros momentos deste homem, da queda que aconteceu, do socorro que estava sendo prestado, e a gente vai acompanhar um pouco agora. Está aqui, de fato, procurando informação sobre o que, de fato, aconteceu, como você traz para a gente essa primeira informação de que o paraquedas não teria aberto. E essas tristes imagens, estamos todos em choque aqui, são imagens difíceis de acompanhar.